Foi no final da década de 70, pela afinidade com a biologia, que ela se graduou. E na época foi através de uma vaga de estágio para a botânica que ela se encantou com o trabalho que a acompanha por toda a vida. Hoje, essa ornitóloga é uma referência na ave fauna catarinense e idealizou, através de uma pesquisa, em cada cantinho de Santa Catarina, um complexo banco de dados sobre as aves que habitam o nosso estado. Autora de várias obras sobre o tema, eu converso hoje com a bióloga, pesquisadora e mestre em sustentabilidade, Lenir Alda do Rosário. O Mulher em Foco está começando. Durante 18 anos, Lenir do Rosário viajou pelas regiões do estado e registrou as aves. Para isso, ela dividiu o território catarinense em 224 quadrados de tamanhos quase idênticos. Portando um binóculo e com ouvidos e olhos sempre atentos, ela catalogou os pássaros que vivem nesses lugares. O trabalho foi realizado em áreas abertas pela facilidade de ouvir e ver as aves. As informações estão reunidas no livro Aves de Santa Catarina, de 1996, e no site, que leva o mesmo nome. Na época, ela registrou 596 espécies. Entre as mais observadas, destaque para o Tico-Tico, Quero Quero, João de Barro, Bente Vi, Gavião Ximangô e Coruja Buraqueira. Em cada lugar, Rosário ficava cerca de 20 minutos fazendo os registros. E na maioria das vezes, o trabalho era solitário. Aliás, solitário exatamente não, pois ela sempre teve a companhia das aves. A observação de aves livres é também uma atividade de lazer e pode ser realizada por adultos e crianças. Passar em ar é um passeio de reconexão com a natureza, uma terapia natural que faz bem para a saúde do homem e da mãe natureza. A canção do exílio que começa com o verso Nem a terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Foi publicado em 1857 no livro Primeiros Cantos. É um dos poemas líricos mais conhecidos do poeta romântico brasileiro Gonçalves Dias, que fez uma analogia sobre o local que ele estava. Seja bem-vinda, Leny. Tudo bom? Tudo bem, Isabela. Obrigada. Olha só, que bom, o prazer é nosso. Depois dessa bela matéria, mostrando um pouco dos pássaros e esse poema, essa analogia, que fala exatamente que você pode estar no lugar e, de repente, você não está bem no outro. Apesar dessa comparação que fazia referência a uma viagem onde o poeta estava fora do país, o poema do exílio, isso acontece com os pássaros do Brasil também? Olha, acredito... Acredito que sim, né? Acredito que sim. Todas as aves que têm a sua liberdade ceifada, eu acredito que elas não devem se sentir bem. Por vários aspectos, assim. Pelo fato de não exercer a liberdade de voar para qualquer direção que elas quiserem, pelo fato também de elas não terem nem a liberdade de procurar um companheiro para fazer acasalamento. Ainda tem isso, né? Ter que achar o parceiro. Achar o parceiro na gaiola é bem difícil. É bem complicado. A reportagem disse que foram catalogadas até então, há uma evolução no teu site, desde a época do livro, mais de 700 espécies. No Brasil, nós temos quase 2 mil espécies de aves. É isso mesmo? Se eu estiver errada, você me corrige. No Brasil. E por que algumas aves que estão no Brasil, mais ou menos em torno de 1.200, 1.300, não vieram para o nosso estado de Santa Catarina? Porque a espécie, cada espécie, ela tem uma característica biológica. Então, ela vai habitar aquele ambiente, é o ambiente que ela mais se adapta. Floresta, característica de floresta, campos, característica de campos, seja orla marítima, né? Todo o litoral, nós temos em todo o nosso litoral características diferentes. Então, nem sempre. Muitas espécies que habitam aqui, habitam o Brasil inteiro. Mas tem muitas que ocorrem no norte, não ocorrem aqui no sul do Brasil e vice-versa. Cada ambiente tem as suas características, o seu hábito, o habitat próprio, para abrigar cada espécie. Quando você falou de litoral, eu lembrei dos pinguins, né? que acabam eles vindo para o litoral em algumas épocas do ano. Nesse caso, diferente talvez dos pássaros, ali é em função da temperatura da água? Olha, Isabela, a questão dos pinguins, eu tenho mais como uma migração que ela não é normal como de muitas espécies migratórias, assim, sazonal. Toda estação, elas saem do ambiente e vão para uma outra, numa outra estação. Geralmente, no caso dos pinguins, isso acontece no inverno, todos os anos, mas a maioria que aparece aqui são indivíduos jovens. Então, boa parte do entendimento é que esses indivíduos jovens são indivíduos do último período de reprodução, na primavera do hemisfério sul, né? Patagônia, a chilena e a argentina. Então, esses indivíduos jovens têm essa ideia que eles saem em busca de conquista de novos territórios. e acabam se perdendo em correntes, nas correntes frias da malvina, que nesse sentido está o norte, e muitos acabam aparecendo por aqui. Fiz algumas experiências de anilhar, marcar um anel e soltar em alto mar, até mesmo no Rio Grande do Sul, fomos até divisa do Rio Grande do Sul para fazer a soltura de alguns exemplares. todos que foram soltos, eles foram encontrados de novo mortos na praia. Somente um que foi resgatado em Montevidéu, mais ou menos próximo a Montevidéu. Olha, quando você fala que você foi até um local fazer uma pesquisa, colocar um anel no pinguim, assim, para fazer essa marcação, me surgiu a curiosidade do início do seu estudo, da sua profissão. Você começou como estagiária e, de repente, se viu com a função de estudar as aves de Santa Catarina. Nós não tínhamos nenhum material. A outra pergunta, quem te auxiliou? Porque hoje a gente pode dizer que todo esse material, ao longo desses 30 anos, com certeza serve de referência para os jovens pesquisadores. Quem era a pessoa especial que estava aqui contigo em Santa Catarina, passando, te ensinando a ter um ouvido apurado e fazer as pesquisas de campo? Então, Isabela, é bem curioso porque eu fiz a faculdade me preparando para ser botânica. Aí apareceu uma vaga de estagiário na Fátima e lá trabalhava o doutor Raulino, que era um botânico renomado, que fez o levantamento da botânica em todo o estado de Santa Catarina. E eu fui feliz da vida imaginando que era para fazer um estágio de botânica, junto com ele. E lá, na entrevista, ele disse que queria um estagiário que era para trabalhar com aves. Eu não conhecia nada de aves, assim, mal conhecia um pardal. E aí eu abracei a ideia, né? Eu acho assim, não era, imagina, não era nada absurdo, era uma coisa que também era sem conhecer, mas era uma coisa que a gente apreciava, né? No sentido. E aí o doutor Raulino, na época, mandou chamar um ornitólogo que trabalhava no Museu Nacional para começar a nos orientar aqui. O nome dele era Helmut Sik, né? E ele era um alemão naturalizado. Então, começamos a viajar, muitas vezes viaja, o doutor Raulino fez junto, onde também aprendemos muita coisa sobre tipologia vegetal do estado. e o doutor Sik, ele começou a fazer as orientações dentro do método, né? Como fazer o levantamento de aves. Trabalho em campo e também o levantamento, o que dizia a literatura para Santa Catarina. Então, fizemos muitas diárias em campo, treinando ouvido, treinando a memória, né? Que cada espécie, algumas macho e fêmea é igual, outras macho e fêmea são diferentes, tem diferença entre jovens também, a plumagem é diferente. Então, são várias coisas que ao longo do tempo vai se treinando. E o doutor Sik ficou viajando conosco, ele vinha para Santa Catarina duas vezes por ano, e íamos empreendendo viagem pelo estado inteiro, né? e para fazer o treinamento. E depois ficou assim, muitas cartas, né? Na época eram muitas cartas, o Correio, na época, trabalha, era maravilhosamente, atuava bem, porque eu chegava, o doutor Sik no Rio, eu cheguei algumas vezes a receber carta e enviar na mesma semana. Digamos assim, eu recebia na segunda, já respondia ou já ia a outros questionamentos e acabava recebendo outra carta dele já na quinta ou sexta-feira. Isso é só para ver como, na época, o Correio trabalhava bem direitinho, né? e como era quase a nossa internet, né? Dentro dessa eficiência, receber notícias, receber informações dentro, na mesma semana. Na mesma semana, né? Hoje a gente recebe e troca assim em segundos. E na época, então, com essa evolução da tecnologia, Lini, o que que vocês levavam com vocês, já que dividiam o estado de Santa Catarina em vários e vários pedaços para poder estudar as aves? O que que vocês levavam? Imagino que uma máquina fotográfica analógica, mas também levavam livros, imagino. E o que que diferencia hoje que o atual pesquisador carrega consigo? Olha, na época, era uma pasta cheia de livros. E, diante de uma espécie com dificuldade de identificar, a gente ia abrindo um por um até encontrar aquela descrição para o comportamento e a característica daquela espécie. Hoje não. Hoje se leva um gravador pequenininho no bolso, se leva uma máquina fotográfica digital, com uma boa lente. E se você não identificar na hora que está observando, você tenta dar um clique e tenta gravar a voz. Depois se resolve em casa, se resolve no escritório, a identificação. Então, hoje, a atividade em campo é muito mais rápida, porque a gente pode gravar tudo e resolver as questões em casa. E antes a gente tinha que procurar ao máximo de resolver as questões em campo. Eu só imagino também. E vocês também, na época, não levavam um gravador grande com o som dos pássaros para confrontar com os pássaros mesmo, para ver a reação dele? Isso existia? E existe hoje? Na época, era quase impossível, porque eram aqueles gravadores de rolo. Então, é impossível fazer um trabalho de campo, caminhar, e levar um gravador para um momento de uma dificuldade. Então, a gente tinha que tentar resolver mesmo. Era mais fácil levar os livros do que um gravador de rolo. E, depois de um tempo, começou a surgir uns gravadorzinhos, ainda em fita magnética, de bolso. Ah, aquilo era uma maravilha da tecnologia. Já permitia a gente ter mais, como é que se diz, mais lastro de tempo em trabalho em campo. Você falou que conhecendo também a natureza como um todo, o ecossistema também pode se conhecer o pássaro que ali habita, né? E a pesquisa auxilia também a conservar e proteger a natureza e proteger também as aves que habitam nela? Sim. Aves, tem espécie de aves muito parecida em termos da sua plumagem. Elas são quase que idênticas, né? Então, essas espécies, geralmente, a gente procura memorizar a voz, né? Ou memorizar um comportamento. Mesmo que seja uma espécie, as duas espécies semelhantes habitando o mesmo ambiente, dá para a gente distinguir quem é quem através da voz. e muitas vezes, se elas não habitam o mesmo ambiente, dá para saber quem é quem através do ambiente em que elas se encontram, né? Olha, não precisava realmente ter a ave ali, mas através do som conseguir identificar ou se confundir, né? Como você fala, para saber isso, tem que estudar muito e fazer essas pesquisas de campo. Em um dos poemas de um dos livros de Pablo Neruda, ele disse que cada pássaro por pássaro eu conheci a terra. E assim a gente entende que essa forma diversificada que é o nosso planeta e o tipo de natureza que existe nela, né? Você acabou deixando e deixa ainda através dos fomentos na internet e as atualizações dos pássaros que hoje estão aqui e isso é com muito orgulho que na época através daquele auxílio com o biólogo que auxiliou os dois não tinha o material vasto em Santa Catarina e hoje nós temos. Então, Lenir, eu vou deixar uma pergunta e você vai me responder no próximo bloco sobre a obra Outro Olhar da Via Expressa. Quando eu li esse título desse seu livro eu fiquei um pouco em dúvida o que acontece afinal eu imaginei realmente uma via expressa mas você vai me responder depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos o Mulher em Foco conversando hoje sobre aves com a bióloga Lenir Alda do Rosário. Deixamos uma pergunta no ar que é sobre uma obra além de várias outras publicadas por ela sobre o estudo das aves de Santa Catarina e essa obra faz uma menção no título sobre a Via Expressa Sul e eu queria que você me explicasse mais ou menos o que trata esse livro. Então, Isabela, eu tenho ele aqui, não sei se dá, parece um livro. Pode mostrar isso. Esse livro, ele foi elaborado durante o período da construção da Via Expressa Sul durante o aterro. E ele teve um contexto de educação ambiental para trabalhar a educação ambiental. Ele também tem diversas gravuras envolvendo, olha só, a questão da orla da Via Expressa, o Túlio, na época, acho que o primeiro o Túlio, que tem várias pranchas nesse sentido. Esse livro, ele, tratando-se de educação ambiental, ele abordou que como antigamente, eu vou precisar dar um detalhe, antigamente tinha Valdemar Vieira, que tinha sido aterrada toda a área de praia, passar do muro e fazer a construção da Valdemar Vieira. Posterior a isso, foi feito um aterro com a Draga num modelo de espraiamento. Então, na época em que era só a Valdemar Vieira, poucas espécies de aves habitavam ali, a não ser quando a maré estava muito baixa, porque não tinha aquele substrato para as aves caminharem, o chão, o fundo de praia ou o lodo para as aves caminharem. Quando foi feita uma aterra, foi feito um espraiamento, isso quer dizer, a água foi devagar, levando areia e formando uma praia. Então, nessa nova praia, várias espécies de aves começaram a recolonizar aquilo que vivia antes da construção da Valdemar Vieira. E aí, o Eia Rino, o estudo de impacto ambiental na época, tinha apontado com a Valdemar Vieira 19 espécies. E depois, com esse espraiamento, já com a terra, que as aves começaram a colonizar, na época que eu fiz esse trabalho, já estavam com 95 espécies habitando aquele ambiente. Então, por isso, eu dei um título de um outro olhar, porque muitas pessoas até criticavam que o aterro trouxe muito impacto e criticavam de uma forma negativa. Mas, para algumas coisas, socialmente, eu acredito que ele teve um impacto positivo. E, nas aves, também, novos habitantes trouxeram um impacto positivo. Por isso, que o título dele foi um outro olhar da Viscar Sasson. Lini, numa entrevista sua, você comentou que a sua obra, muitas vezes, não tem a fotografia das aves, e sim a ilustração da ave. Isso porque difere nos detalhes que precisam ser mostrados. É isso mesmo? É importante, na verdade, mostrar os detalhes que a fotografia, muitas vezes, faz confundir a espécie? Então, quando você faz uma foto, você faz a foto naquele momento que está na tua frente. Ela pode estar de asa fechada, enfim, de costas, ou você não ver a barriga, ou qualquer outro detalhe. Eu sempre optei, em todos os meus trabalhos, utilizar a ilustração. Tem um artista, o Eduardo Bretta, que faz a ilustração para diversos trabalhos, e, desde o meu primeiro trabalho, o Eduardo faz as ilustrações para mim. E permite que ele faça a ave numa postura que mostre um detalhe, sabe aquela coisa que eu estava falando de duas espécies muito semelhantes externamente, e que a gente identifica pela voz? Então, duas espécies, geralmente, quando as espécies são muito semelhantes, ele acaba mostrando o detalhe, ele faz numa posição que evidencia o detalhe diferenciando da outra espécie. Então, por isso, eu sempre optei por fazer desenhos, desenhos técnicos, que dá para fazer a postura, uma pose, uma crista levantada, ou uma asa aberta para mostrar a diferença da outra espécie. Algumas perguntas de curiosidade rápidas. sempre o pássaro está cantando quando ele emite som? Não. Geralmente, as aves têm um repertório vocal amplo. Amplo, de manifestações, inclusive, de tristeza, é possível? Pode ser, pode ser, a gente não sabe. Mas, assim, ele tem um repertório de chamada, chamar a fêmea, tem um repertório de defesa de território, de marcar o território, tem uma voz de alarme. Então, na verdade, se a gente for identificar comportamentos e tipos de vozes, uma amêndia espécie pode ter muita voz. E aí, o canto da ave, na verdade, aquele canto melodioso que a gente, muitas vezes, para os parceriformes que têm esse canto melodioso, que eles podem emitir mais sons, eles, o canto, na verdade, representa uma demarcação do território. Tanto é, quando ele está cantando, se se aproximar um outro indivíduo dentro daquela área que ele define como território, ele já vai tentar afugentar. Afugentar ou, de repente, até aquário em algumas situações, não é? Sim, sim, ele vai tentar estabelecer, olha, aqui é o meu lugar, você vai procurar outro lugar para fazer o seu canto. Exatamente, o espaço é meu. Renê, existe um horário mais adequado para fazer essa pesquisa ou para ouvir o som dos pássaros? Olha, preferencialmente as aves, elas localizam muito mais no início da manhã. a gente tem que acordar, muitas vezes, assim, íamos para dentro da mata, principalmente de aves de mata, e nós íamos para dentro da mata ainda escuro, cinco horas da manhã, esperar o amanhecer do dia dentro da mata, que esse momento muitas espécies estão cantando e muitas espécies começam a se movimentar, depois ela vai diminuindo esse movimento à medida que o sol vai nascendo e diminui quase que completo em torno de meio-dia, né? E vai aumentando devagarinho até na medida que o sol vai se pondo. Então, no entardecer e no amanhecer são os melhores horários para observar e ouvir aves. Existe algum observatório de aves aqui em Santa Catarina ou caso se não existe algum local especial que você gosta de ir para observar os pássaros? Todo o ambiente, até dentro da urbanidade, da cidade, a gente pode observar aves. Para quem está iniciando, o ambiente urbano é ótimo para começar a treinar o ouvido e também a ver a diferença entre uma espécie e outra. E depois a pessoa pode ir evoluindo para dentro de um mangue, dentro de uma mata, um campo mais silvestre, não só campo agrícola, mas um campo ainda original, assim com as suas espécies originais, como tem na parte da serra, ainda tem bastante área de campos ainda, áreas campestras, com a vegetação quase que original. Já no ambiente urbano, nós temos vários gramados, várias áreas abertas, que muitas espécies se adaptam a isso. Então, eu particularmente, eu gosto muito de observar aves de paisagem aberta, ou no mar, praia, ou em ambientes campestres. Em floresta, é claro que a gente tem que se submeter muitas vezes a esse trabalho, mas não, para mim, ele é monótono, porque a floresta é um ambiente que é poucas espécies que vivem ali dentro, digamos assim, é muita, mas se você comparar com uma área aberta, você vê muito mais movimento do que no interior de uma floresta. Então, em área aberta, você vê aves de borda de floresta e da área aberta, e no interior de uma mata, só aquelas aves e dentro da mata. É um ambiente muito restrito a espécies assim, tipicamente florestal, né? A não ser que você esteja na borda da mata. Aí você consegue ouvir a espécie do interior da mata e também ter a abundância das espécies que estão em ambiente aberto. Denir, muitas aves têm um nome científico, algumas até em latim, e depois tem um nome popular, mas eu vou te pedir para que tu cite algumas com nome popular das que mais habitam o nosso estado de Santa Catarina. tico-tico é uma espécie extremamente popular, né? Todo mundo conhece, creio bem, pardal, bico de lacre, sabiá, várias espécies de sabiá, né? Sabiá preto, sabiá do barranco, sabiá laranjeira, enfim, jacutinga, albatróis, pardela, pinguim, quero-quero, não? Quero-quero, que mais, assim, são tantas, jacu, pica-pau, arapaçu, saíras, tangará, coleirinhos, diversos coleirinhos da família. Eu queria que você deixasse o seu site aqui para as pessoas que possam pesquisar e saber mais sobre as tuas obras, o teu trabalho, é o www. www.lavesdesantacatarina.com.br E ali vai ter outras informações e também sobre a tua obra. E também me despeço pedindo apenas que você deixe um breve recado sobre a nossa natureza de Santa Catarina, do Brasil, nessa época de pandemia que muitas pessoas estão tendo uma rotina diferente, admirando mais a natureza, outras se recolhendo. Deixe uma mensagem para quem tanto gosta de conhecer o nosso Estado. Então, Isabela, creio que todas as pessoas devem procurar conservar, trabalhar pelo zelo de todos os animais. Todos eles contribuem para a questão ambiental como um todo. Há quem gosta de saber o que isso traz benéfico para nós. Muitas espécies de animais, as aves, insetos, contribuem para a polinização das flores, produção de alimento. Muitas aves contribuem para o consumo de insetos, diminuindo até a abundância de insetos até nem todos desejáveis para o ser humano. Então, como um todo, não só as aves, acho que toda a flora e toda a fauna tem sua contribuição do bem-estar não só para nós, como para toda espécie de vida, toda a biótica. É isso aí, sem falar da beleza. Sem falar da beleza, exatamente. Muito obrigada pela entrevista, aprendemos um pouco conhecendo mais sobre as aves de Santa Catarina. muito obrigada, Aline. Agradeço também a vocês, muito obrigada pela oportunidade de levar um pouco o conhecimento para todos. tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti